O processo seletivo para o ensino médio integrado e também para o superior do IFMG já está aberto. Nós viemos até aqui no IFMG Campos Avançado Piuí para falar com Rodrigo Gonçalves e também com Elina Martins para nos passar todas as informações. Rodrigo, nos fale um pouco sobre o IFMG. O IFMG veio para Piuí em 2014 e desde então estamos ofertando cursos na área de engenharia civil e agora com o ensino médio, com o curso técnico de edificações. Então, nessa história já temos aqui em Piuí oito anos de sucesso e repassando ensino de qualidade e gratuito para a cidade de Piuí e região. Sim, a gente vê aqui no IFMG, laboratórios, muitas possibilidades para os alunos aqui. Sem dúvida, a estrutura nossa de laboratórios, tanto de informática, que temos dois equipados, um com 40 equipamentos, outro com mais 20 equipamentos de ponta, além de laboratórios ligados à engenharia civil e o curso técnico de edificações que o aluno faz juntamente com o ensino médio. E o que proporciona aos alunos estudarem aqui no IFMG, Rodrigo? Sem dúvida, um ensino, como eu comentei, de qualidade e gratuito, sendo um ensino público, com professores de nível mestrado, doutorado, na sua seleção, como também a estrutura do IFMG proporciona escaninhos para os alunos guardarem os seus livros. Temos parte de lazer também para os alunos. todas as salas climatizadas com ar-condicionado, então aumentando aí a eficiência da aula, sendo um local muito mais propício para o aprendizado. Além de toda a estrutura que temos com auditório, equipamentos que são colocados em vários laboratórios, como eu disse, ligados à engenharia civil e técnico de edificações. E aqui nós não temos só estudantes de Piuí, temos de toda a região, não é mesmo? Sem dúvida, não só no superior, no curso superior de engenharia, temos alunos do Brasil todo, interior de São Paulo, Goiás, Minas Gerais como um todo, como também no ensino médio, temos alunos de Capitólio, alunos que vêm da região, Pimenta, são alunos que são muito bem recebidos e com uma estrutura de vinda para o campus e estudar com qualidade na parte da manhã e na parte da tarde, é um ensino integrado. E com qualidade para os nossos alunos. Os estudantes do IFMG também podem receber auxílios financeiros estudando no IFMG e participando de uma seleção via edital. Edital de monitoria, pode receber até R$ 200,00 por mês. Projeto de pesquisa, extensão e inovação, também R$ 200,00 por mês, até a finalização dos projetos. E também tem auxílio socioeconômico para os nossos estudantes que podem receber mensalmente entre R$ 150,00 até R$ 400,00, passando por um processo de seleção. E agora nós vamos falar com a Elina Martins, ela que é técnica em secretariado, vai nos falar sobre o processo seletivo que está aberto já aqui no IFMG Campus Avançado P1i. O IFMG está ofertando 80 vagas para o curso de ensino médio na Rede Técnica e Tecnológica Federal. E essas vagas já vão... Os alunos vão estudar integralmente, que é de manhã e à tarde. Eles vão fazer o ensino médio junto com o curso de edificações, o qual dá uma base boa para aqueles que já querem entrar na Engenharia Civil, que é o curso superior. Mas também dão uma base boa para os alunos que querem prestar vestibular. E está sendo ofertado 80 vagas para o ensino médio e 40 para o nível superior. Agora, do integrado, do ensino integrado, ensino médio, os alunos estão fazendo inscrição para o processo seletivo, que já está aberta as inscrições, com isenção ainda. E as inscrições finalizam dia 30 de outubro. As inscrições são diretamente no site do IFMG, que é redirecionado ao site da Cefete Minas, a empresa a qual será aplicadora da prova no processo seletivo. E dentro do edital consta já o conteúdo programático, o que será cobrado. E qualquer dúvida ou aluno não tiver de fazer inscrição em casa, pode vir até o IFMG, que a gente vai estar auxiliando os alunos a fazerem inscrição. E até direcionando aqueles que se enquadram em alguma cota de deficiência, de autodeclarado negros, a gente está auxiliando e fazendo inscrição junto com o aluno que tiver dúvida. E o aluno que estiver completando o nono ano, que a mãe tiver interesse de trazer o aluno para estudar aqui, entra no site do IFMG, que está detalhado no edital todos os meios, como que faz, como que vai ser aprovado, para acompanhar a inscrição, ou até mesmo está vindo aqui ligando, a gente está atendendo para receber esse aluno. Certo. E para a isenção da taxa de matrícula, é até que dia? É até 17 de outubro. Essa taxa de matrícula é R$ 20. Se o aluno não tiver condições de estar pagando, ele pode entrar no site, pedir a isenção, e só apresentar o comprovante do NIT, que é aquele do assistente social, que a família não tem condição de pagar essa isenção. As inscrições vão, então, até o dia 30 de outubro? Até 30 de outubro serão fechadas as inscrições, tanto do curso superior quanto do curso integrado. O valor dessa inscrição é R$ 20,00, podendo ainda entrar na isenção. Se não tiver condição de pagar, é só entrar no site e pedir a isenção, até o dia 17 de outubro. Rodrigo, e nos fale, quando serão aplicadas as provas deste processo seletivo? Então, como foi destacado pela Lina, somente quem pretende entrar no ensino médio fará prova. E essa prova será dia 4 de dezembro deste ano. Provas habituais de português, matemática. Está no edital as regras e as matérias que o pessoal que está no nono ano já deve dar uma reforçada no estudo. Já o pessoal que pretende entrar no curso superior termina o terceiro ano e utiliza a nota do Enem para essas primeiras 20 vagas. Seja o Enem deste ano, seja o Enem de anos anteriores. Automaticamente, o sistema já vai escolher as melhores notas que o candidato teve no Enem, seja desse ano e anos anteriores. Se a pessoa não conseguir entrar nessas primeiras 20 vagas do ensino superior em engenharia civil, terá chance também o ano que vem em concorrer às vagas no processo do SISU. Então, assim, várias chances do pessoal, sim, estudar no IFMG, aproveitar toda a estrutura que o IFMG tem para proporcionar para a sociedade esse ensino de qualidade e gratuito. Roselia Morim, para o Jornal da Onda.